E tem novidade também em relação à legislação para punição de maus-tratos contra animais. O Salso Kinder vai trazer os detalhes aqui no JAI 23 às 7 horas e 13 minutos para você que nos acompanha em toda a cidade e também em toda a região. Conta pra gente, Kinder. Vamos às informações. O governador Tarcísio de Freitas sancionou o projeto de lei obrigando estabelecimentos de atendimento veterinário a notificar a Polícia Civil de São Paulo ou a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, DEPA, casos constatados ou indícios de maus-tratos contra animais. Para a identificação, deverá constar da notificação o nome e endereço de quem estiver acompanhando o animal no momento do atendimento, além de um relatório sobre como foi o atendimento prestado, incluindo a espécie, raça, características físicas, descrição de sua situação de saúde e quais foram os procedimentos adotados, Samuel. O descumprimento da lei sujeitará o infrator a sanções legais previstas na Lei 14.064 de 2020 sobre maus-tratos a animais. E o Samuel Sintra? Pois é, mais uma ferramenta também para combater os maus-tratos aos animais. Pois é, mais uma ferramenta também para combater os maus-tratos aos animais.